Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Administração de Recursos Materiais. Meu nome é Cristiano Silva. Eu vou deixar meu e-mail com você para que você possa entrar em contato comigo caso você tenha alguma dúvida referente à matéria, né? cristianoconcursos.com Veja bem, se por acaso você quiser, pode mandar um e-mail ou, se preferir, que eu acho até mais interessante para você, mais rápido, né? Você deixar o seu comentário aí na aula, tudo bem? Na plataforma da aula, para que eu possa sanar a sua dúvida. Claro que se você tiver algum elogio, por favor, deixe seu elogio também. Até porque isso nos motiva a trabalhar, a montar um melhor curso preparatório. Pode ter certeza disso, ok? Bom, essas aulas que nós teremos aí de Administração de Recursos Materiais eu vou, evidentemente, trabalhar baseando no conteúdo programático. Bom, olha só. O primeiro conceito que nós temos aqui sobre a Administração de Recursos Materiais é que a Administração de Recursos Materiais é um sistema integrado em que diversos subsistemas próprios interagem para constituir um todo organizado. Vamos primeiro, galera, trabalhar com essa informação aqui, né? Que você tem aí o conceito de sistema integrado. Veja bem, a organização, a instituição, ela precisa ter uma visão, né? Visão sistêmica, tá certo? Aliás, isso aqui eu acho que está até escrito já, ó. Visão sistêmica, tá vendo? Uma visão sistêmica. Por quê? Porque nós temos vários setores, vários departamentos, né? Por exemplo, quando você pensar aqui em Administração de Recursos Materiais você vai pensar no departamento de produção, tá certo? Você vai pensar no departamento de estoques, gestão de estoques, armazenagem, tem um armazém e uma série de outras coisas, né? Almoxarifado, algo muito importante aqui para nós, né? O almoxarifado, tá bom? Setor de compras, ok? Ó, compras. Até mesmo setor de vendas, por que não? Bom, aliás, setor de vendas é de suma importância, essencial para a administração de recursos materiais. Porque através do setor de compras é possível visualizar, por exemplo, a necessidade de ter um estoque, né? Maior ou menor. A demanda, o consumo, ok? Então esse sistema é um sistema integrado, diversos subsistemas, como você visualizou aí comigo, anotei para você, vão interagir para constituir um todo organizado. Por quê? Porque a organização, a empresa, ela não é só o departamento pessoal, ou ela não é só o departamento de compras, ou vendas, ou armazém. Ela vai muito além disso, tá certo? Ela vai muito além. Então ela tem que ter essa visão sistêmica. Ela dá a teoria dos sistemas de administração geral, você já assistiu? Administração geral? Então, traz essa ideia de algo integrado, uma relação, na verdade, podemos até pensar assim, tá? Uma relação, relação de interdependência. Interdependência. Tá bom? Então é importante isso. Continuando o conceito, também diz o seguinte, destina-se a dotar, dotar, né? De dotação, de dar crédito, a administração dos meios necessários, ao suprimento dos materiais, imprescindíveis, ou seja, indispensáveis ao funcionamento da organização, no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade requerida, e, olha só, pelo menor custo. Como que é complicado isso, né? Você tem que ter a melhor qualidade, a quantidade correta, necessária, a qualidade requerida, no tempo certo, no tempo oportuno, e ainda por cima, pelo menor custo. Porque, claro, uma organização visa ter o quê? Na bem da verdade, pessoal. Uma organização, ela visa ter eficiência. Tá? A organização, ela visa ter eficiência. Então, por isso que se faz importante, no caso, né, ter pelo menor custo. E uma coisa importante, porque nós vamos ter pessoas envolvidas aqui, ó, né? Envolvimento. Envolvimento, tá? Que horrível, né? Envolvimento, tá escrito aí, mas você entendeu, tá ótimo. Envolvimento das partes, vamos chamar essas partes aqui, galera, de stakeholders. Os chamados stakeholders. Que são as partes interessadas, os parceiros, nesse caso, acionistas, colaboradores, o departamento de compras, o gestor de compras, tá? É, no setor de compras, o departamento de produção, a galera da área de produção, os clientes, obviamente, também, ok? Os stakeholders. E todos precisam ganhar, tá? Inclusive, claro, obviamente, quem? Os fornecedores, tá bom? Então, todos ganham. Então, nesse sistema integrado, onde diversos departamentos vão interagir para constituir um todo organizado, todos vão ganhar. Essa é a ideia. Bom, e esse conceito, né? Um conceito que, na verdade, até cai bastante em prova de concurso quando se pergunta sobre o conceito de administração de materiais. Então, essa é a ideia que eu falei para vocês. Sistema integrado, ou seja, que vai, na verdade, fazer o quê? Interagir, né? Vai virar uma interação, uma sinergia, podemos pensar assim, uma sinergia, uma ideia de cooperação entre as partes, tudo bem? Esses diversos subsistemas próprios, cada um tem a sua, o seu trabalho, a sua autonomia, né? Mas ele vai constituir um todo organizado, porque uma organização não é feita só de uma parte, é feita de um todo, ok? É importante esse conceito aí para você. Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? Existem subsistemas, eu quero trazer para você alguns aqui desses subsistemas, então nós temos aqui a administração de recursos materiais, que vai envolver, no caso, o setor de compras, vai envolver, no caso, o setor, os fornecedores, vai envolver o transporte, a logística da organização. No caso do transporte, a organização pode tanto ter o seu próprio transporte, para entregar seus produtos, seus materiais, como ela pode, na verdade, ter um parceiro para isso. A ideia de parceria aí, de ter parceiros voltados até é importante. Essa terceirização, às vezes, sai mais em conta para a empresa e até ela entrega para quem tem a expertise, na verdade, de fazer aquela situação. Então, aqui, a gente pode ter uma terceirização, tá bom? Essa terceirização nós podemos chamar de outsourcing, outsourcing, significa terceirização, tá bom? Que é o caso aí de você, de repente, ter um meio de transporte aí. Ou até mesmo a própria logística em si, até mesmo o depósito pode ser terceirizado, a armazenagem também pode ser terceirizada, tá? A gente vai ter também aqui um outro subsistema, que é o estoque, a movimentação do material, que a gente vai ter tanto a movimentação externa, como também a movimentação interna dos materiais. E, obviamente, toda vez que chega algum produto na empresa, a empresa tem que fazer o quê? Ela tem que fazer o cadastro. Então, ela faz a identificação, né, identificação dos produtos, tá? E, consequentemente, e, consequentemente, o cadastro, cadastro, a codificação, a catalogação dos materiais. Tá bom? Aqui, ó. Tá aqui desse lado, ó. Codificação e a ideia também da armazenagem. Então, logo, o que nós temos aí? Os subsistemas, os subsistemas. Bom, mais informações aí pra nós, né? Pra você guardar na sua mente aí e levar bem essa informação pro dia da sua prova. Então, pra você entender que a administração de recursos e materiais é um grande sistema, né? É bastante ideia de amplo, de global. Envolve subsistemas. Tudo bem? Envolve subsistemas. Tá aqui, ó. Tem vários subsistemas. subsistemas. E a ideia é que ele seja integrado. Tá bom? Compartilhado. Pode cair assim também na sua prova, tá? A gente tá usando aqui todas as palavrinhas chave possível que pode cair no seu concurso. E isso vai acontecer no tempo certo, na quantidade certa e na qualidade requerida. Tá bom? Então, esse é o conceito que eu quero que você guarde. Bom, a existência de uma organização envolve quatro ingredientes. São eles os indivíduos, ou seja, as pessoas... Opa! Aí... Então, os indivíduos, as pessoas, tudo bem? Que fazem uso de quê? Dos recursos que coordenam suas tarefas para que atinjam objetivos comuns. objetivos, tá certo? Ter o atingimento aí dos objetivos, né? Atingir os objetivos. Objetivo é tudo aquilo que se pretende alcançar, algo que você deseja alcançar, tá? Então, nós temos aí indivíduos, recursos, coordenação de tarefas e objetivos comuns. Isso é a existência de uma organização, uma instituição, tá? Para você entender melhor, olha só, indivíduos, mais recursos, mais tarefas coordenadas e mais objetivos comuns, logo nós temos a organização, ok? Bom, e aqui mais um conceito aqui de organização, nesse caso eu trouxe obviamente a imagem do Ministério Público da União para que você possa fixar mais ainda essa informação. Olha só, nós temos um conceito bem interessante. Organização é um conjunto de duas ou mais pessoas que realizam tarefas, seja em grupo, seja individualmente, de forma coordenada e controlada, atuando num determinado contexto ou ambiente, com vistas a atingir um objetivo pré-determinado, porque nós pré-determinamos o objetivo na fase do planejamento, tá bom? na fase do planejamento nós pré-determinamos os objetivos, através da afetação eficaz de diversos meios e recursos disponíveis, liderados ou não por alguém com as funções de planejar, organizar, liderar e controlar. isso aqui, nós chamamos de funções administrativas, você tem essa parte da matéria lá em administração geral, apesar que aqui também eu vou abordar isso, tá bom? Funções administrativas, é importante você também ter o conceito a respeito disso, ok? Então, isso é organização, conjunto de duas ou mais pessoas que vão realizar tarefas, seja em grupo, seja individualmente, de forma, a ideia é essa, coordenada e controlada, atuando num determinado contexto ou ambiente, mercado, segmento, tá bom? Com vistas, atingir um objetivo a qual foi pré-determinado no planejamento. E aí é preciso se utilizar de funções administrativas para que as coisas possam funcionar. E por que eu estou falando isso para você desse conceito? Porque a administração de recursos materiais vai, no caso aqui, depender, obviamente, desses conceitos, ok? Vamos continuar. Olha só que bacana, tem uma questãozinha aqui para resolver com você, tá? Então a gente vai procurar fazer isso de uma forma que você consiga cada vez mais entender a matéria, ter a parte teórica da matéria e já resolver questões para que você possa observar como que o assunto já foi abordado em prova de concurso. Porque é dessa forma que se estuda. Você tem a parte da matéria e já resolve questões. Por que isso é importante? Porque guardar informações e depois resolver questões fica mais difícil o processo. Porque você passa a ter o quê? um excesso de informações. O que acontece muito por aí? Muitas vezes as pessoas, até mesmo em cursos presenciais, até mesmo em cursos online, a galera primeiro tem uma porrada de teoria, depois vai tentar resolver questões, fazer simulado e aí você perde por quê? Porque ainda não consigo fixar na mente aquela informação. Então a gente vai procurar trabalhar aqui com questões. Quando não der no mesmo vídeo, no vídeo logo em seguida para que você possa ter essa informação. Tá bom? Então aqui está assim, essa questão que é no concurso do CESP 2012, Ministério Público do Estado do Piauí, questãozinha de Ministério Público, mas estadual, obviamente, para técnico ministerial. E a questão diz assim, a administração de materiais pode ser conceituada como um sistema integrado que garante o suprimento da organização, olha só que interessante, no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade requerida e pelo menor custo. Galera, é justamente esse conceito que nós temos sobre a administração de recursos materiais, administração de materiais, ou seja, sistema integrado, você tem vários subsistemas aí interagindo, formando um todo com o intuito de quê? De suprir a necessidade da organização. Então, portanto, a questão está certa. Beleza? Legal, né? Vamos dar continuidade. Olha aqui, temos mais uma questão, questão que caiu no concurso de 2013 para a ANS Técnico-Administrativo. A questão diz assim, nos dias atuais, a administração de materiais caracteriza-se como um conjunto de atividades orientadas a evitar a falta e a desmobilização dos estoques. E aí? Certo ou errado? A questão, na verdade, ela está errada. Ele está falando aqui, nos dias atuais, a administração de materiais caracteriza-se como um conjunto de atividades orientadas a evitar a falta e a desmobilização dos estoques. Não. É preciso ter, na verdade, a ideia de estoques e, claro, tem que evitar, né? Mas não essa desmobilização, tá? Claro que também não tem um estoque, a empresa também tem um estoque muito grande, isso vai atrapalhar porque é um dinheiro parado, congelado. Então, ela tem que ter a quantidade necessária ali para o seu bom atendimento, para a sua demanda, para a demanda dos seus setores, para a sua administração. Então, isso é importante, tá bom? Então, com essa questão aqui eu finalizo essa aula, encontro você na próxima. Um grande abraço a todos e até lá! Olá! Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando São José dos Campos Assistente em Gestão Municipal. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo aí para você mandar super bem e conseguir a sua tão sonhada aprovação. Eu quero aproveitar esse vídeo justamente para te mostrar as vantagens do nosso curso online preparatório. Então, visualiza aí comigo para você entender um pouco mais o funcionamento do curso e quais são as vantagens. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório você vai receber no seu e-mail os dados de acesso você terá acesso imediato. Poderá assistir as aulas quantas vezes quiser aí na nossa plataforma. Você acesso ilimitado inclusive, tá? E o mais interessante é que você terá acesso durante um ano. O curso acaba servindo de base para outros concursos. Você consegue aproveitar, tá bom? Você recebe o login e senha no seu e-mail imediatamente à compra. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Isso faz toda a diferença. Olha só o que acontece. Nos vídeos, na aula teórica, no final de cada aula os professores resolvem questões. Justamente para quê? Para fechar o tema a respeito daquilo que foi ministrado. Tá bom? E você vai ter material em PDF das aulas. Certo? Então, nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para servir como material de apoio para você. Além disso, vai ter direito a dois bônus. Olha só, pelo menos por enquanto. Talvez a gente até faça mais, por exemplo, fazer lives ao vivo. Isso vai depender muito, claro, da quantidade de alunos que a gente tiver. Mas, esses dois bônus já estão garantidos. Primeiro, caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar. Certo? você vai estar na nossa plataforma, vai ter um módulo a respeito disso. Você vai baixar o material ali em PDF das questões e vai resolver. As questões, conforme você vai avançando nos estudos, vai fazendo isso. Serão milhares de questões disponíveis para você, tá bom? Revisão de véspera. Faremos uma super revisão de véspera. Sempre fazemos aos sábados que antecede a prova. Tá bom? Então, vantagens aí que com certeza absoluta acaba valendo muito a pena você adquirir o nosso curso online preparatório. Olha só, gente, promoção especial de lançamento que estamos fazendo, hein? De R$497,00 por apenas, você não vai pagar isso aqui não, tá? Você vai pagar apenas R$247,00 ou 12 vezes de R$24,65. Eu só não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor. Então, se você está assistindo a esse vídeo, gostou da proposta, assistiu a aula, amou de paixão a aula, chegou até aqui, nesse vídeo, vale a pena você adquirir. Então, abaixo do vídeo vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá, você vai encontrar todas as informações necessárias. Aí, é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, começa a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Só para vocês terem uma ideia dos nossos últimos números aí, aprovamos alunos no concurso que teve de Piracicaba, um cargo muito parecido com esse e o primeiro colocado foi aluno nosso. Aprovamos alunos no concurso da Campreve. Campreve é uma instituição pertencente ao município de Campinas e também um concurso muito parecido e o primeiro colocado também foi nosso. Então, assim, nossa história já está muito interessante, você tem que fazer parte disso. centenas de alunos aprovados aqui no Vencendo Concursos. Tivemos prova para a Prefeitura de Santos, tivemos três alunos que gabaritaram na prova, acertaram todas as questões. Não à toa, o nosso curso chama-se Gabaritando, que o intuito nosso é esse. É você gabaritar, né? Porque a partir do momento que você gabaritou, não importa quantas vagas tem, você garantiu. Certo? Então, clica no link abaixo aí do vídeo, já faz a sua matrícula, inicie imediatamente os seus estudos para que você, obviamente, até a data da prova esteja muito bem preparado, tá bom? E qualquer novidade, a gente vai sempre colocando aí para os nossos alunos na plataforma online. Beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Já clica aí, hein?